de preocupação por conta do vandalismo. Ela poderá ser reformada, ou melhor, transformada agora em um complexo de segurança. A Daiane Santos é quem vai trazer mais detalhes pra gente. Daiane, que já trazia aí essa informação na sua última participação. Então, poderemos ter um complexo de segurança aqui no bairro Morumbi. É isso, Daiane? Isso aí, Lucas. Esse complexo de segurança vai ser revitalizado, né, todo esse espaço pra ser, de fato, o complexo. Mas a boa notícia já trouxe aí alívio, né, pros moradores aqui dessa região. Nossa equipe teve acesso aqui ao espaço e vai mostrar aí pra você na reportagem os detalhes dessa área. É uma área muito grande, mais de 13 mil metros quadrados. A área em que funcionava o antigo K1, também, né, principalmente na boa parte aí do tempo de funcionamento, serviu aí pra abrigo de uma escola, né, uma escola que funcionou por muito tempo aqui no local. Mas aí, depois do espaço, acabou ficando inapropriado. A escola migrou aqui pro lado e tava abandonado aqui já há um bom tempo. O que a gente ouviu dos moradores, Lucas? Entravam pessoas aqui, né, mal intencionadas, é claro. Era alvo de vandalismo, de furto de fios, de energia, enfim. O espaço tá bastante deteriorado. O mato tá tomando conta. E agora aí, com essa boa notícia, vem segurança pra cá, investimentos aqui pro local. Os moradores comemoram. Vamos acompanhar a reportagem. São mais de 13 mil metros quadrados de área no Morumbi, que foram por muitos anos utilizados pela educação. Quadros, livros, desenhos, parquinho. As marcas da escola ainda estão por aqui, mas castigadas pelo tempo de abandono. O espaço foi cedido para a Secretaria de Segurança Pública, que agora busca por verbas para reformar o local e transformá-lo em um complexo de segurança. Existia a expectativa, né, desde há muito tempo, desde a criação da guarda, que nós tivéssemos um espaço adequado e um espaço específico para a guarda, para as guardas, né, ou seja, para a Secretaria Municipal de Segurança. E agora, na última semana aí, veio com uma grata satisfação, foi construído um colégio, foi retirado daqui, está aqui do lado, né, aliás, é um complexo educacional, dado o tamanho daquilo, e para nós ficou esse espaço. Nós vamos recuperá-lo, nós vamos reformá-lo, e aqui a ideia é implantar toda a situação relacionada à segurança pública de Cascavel. Agora o projeto está sendo elaborado pelo Instituto de Planejamento de Cascavel e a Secretaria de Obras. A expectativa é que, no máximo em quatro meses, parte dessa estrutura aqui seja reformada e entregue para a guarda municipal. Nesse primeiro momento, serão priorizadas as salas educacionais, administrativas e também a área de refeitório. Aqui nós desenvolveremos todo o treinamento das guardas, né, parte de refeitório, parte de alojamento, nós temos uma quadra poliesportiva aqui, já veio de brinde, né, a quadra, só para construir um espaço desse aí, é muito dinheiro. Então nós teremos que apenas fazer uma reforma aqui, né, e a partir disso, inclusive a questão orçamentária, né, nós temos já um desafio aí também, nós estaremos correndo atrás de verbas do Estado, verbas federais, né, e alguma coisa já da própria prefeitura para fazer esse investimento. São 137 guardas municipais e outros 120 guardas patrimoniais, que serão atendidos pelo complexo. Toda a estrutura da secretaria, que hoje funciona ao lado do centro de convenções e eventos, será levada para o novo espaço. Enquanto isso, a comunidade do Morumbi, a guarda, ansiosa. Mais segurança porque vai ter guarda, vai ter alguém ali, né, o dia inteiro. Vai ser utilizado o espaço, não vai estar aqui vago. Verdade. Para vocês que moram aqui na frente. Vai ser muito bom. Essa novidade aí é maravilhosa para a gente. Até porque a gente ouviu outras histórias do que poderia ser ali. Então, coisa, essa segurança aí para a gente vai ser maravilhosa. Ele é tão legal com a gente. Tá aí, né, o pessoal aqui do Morumbi, principalmente os que vão ficar aqui em frente, né, nas laterais, nas ruas próximas aqui desse complexo de segurança, comemorando aí por esse investimento. Isso aqui é uma das previsões, né, já para o próximo ano. Segundo o secretário ali na própria entrevista, né, eu ressalto aqui a data que ele passa para nós. E no máximo quatro meses tem aí essa tendência de que alguns blocos sejam já todos revitalizados para que eles saiam do local em que hoje estão e venham para cá. A tendência deles virem para cá é trazer o reforço, né, nas formações, porque terão salas para aula mesmo, parte teórica ali de estudos, né, de pesquisa para os guardas. Eles também têm um ginásio, né, para a prática ali de atividades esportivas. Além disso, eles pretendem também construir uma academia para a prática ali de atividades físicas para todo o treinamento dos guardas municipais e patrimoniais aqui do município em um local com espaço, né, para que eles de fato consigam aí se instalar aqui nessa região, Lucas. E aqui eu aproveito para trazer um balanço dessas ações da Guarda Municipal, da Guarda Patrimonial em Cascavel durante o ano de 2023, eles apresentaram esse balanço hoje e que demonstrou aí um aumento de 32,3% nas ocorrências atendidas pela corporação. Esse gráfico é mostrado e aponta ali pela Guarda de 6.684 ocorrências atendidas ao longo desse ano, em comparação com mais 5.052 ocorrências do ano passado. E com os casos atendidos, o que mais se destaca ali é o flagrante delito, que cresceram 801 no ano passado, para 1.224 neste ano, tendo um aumento de 52%. E as apreensões também de armas de fogo tiveram um crescimento de 76,4%. 17 armas foram apreendidas no ano passado, enquanto ao longo desse ano foram 30 armas. Esse aqui é um balanço prévio aí que a gente aponta e mostra para o pessoal de casa, mas o detalhamento completo a gente divulga também no decorrer aí da nossa programação e convido o pessoal também a acessar o nosso site, né, e por lá ficar aí por dentro, né, de todo esse balanço, toda essa pesquisa também que foi divulgada aí pela Guarda. A tendência deles virem para cá tendo um espaço é formação, trazer formação para esses guardas. E aí evitar situação como a que a gente noticiou por aqui, né, Lucas, de agressão, de violência durante aí uma abordagem. Maravilha, Daiane. Isso mostra que um espaço que estava abandonado agora vai ser usado para a melhoria da comunidade, da cidade como um todo e garantindo segurança. É isso que os moradores querem, né, ter mais segurança. E quando se pensa num complexo como esse, é claro que os moradores aí do Morumbi estão muito contentes e não só eles ganham, mas toda a cidade aí acaba ganhando, os guardas também, ou seja, mais formações, um espaço adequado, uma estrutura toda aí para atender a demanda.